Miau Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã Bom, esse é o meu lindo LG G2 na ROM Paranoid Bom, a ROM Paranoid era uma ROM que saiu do mercado vai fazer uns 7 a 8 meses A última versão dela foi no Android 5.1.1 em setembro do ano passado, se eu não me engano Agora que ela resolveu voltar, nós vamos fazer um breve review aqui E esse review consiste em explicar a base da Paranoid Que se vocês forem aqui em configurações vão ver que ela é uma AOSP Com a engine de temas da CyanogenMod Como assim com a engine de temas da CyanogenMod e AOSP? O nome da base dessa ROM é AOSP CMTE Bom, aqui em configurações a gente pode ver que ela é uma AOSP Inclusive na CyanogenMod não dá para ativar a opção sintonizadora de System UI Porém, porém, espero que o áudio dos carros não atrapalhe Ela tem a opção de temas da CyanogenMod Exatamente idêntico Tipo todas as funções idênticas a respeito de temas Por isso que é uma AOSP CM, CyanogenMod, TE, TM Engine Bom, indo aqui sobre o telefone A gente vê Paranoid Verison 6.0 Inclusive não está na versão mais atualizada que é a 6.0.1 Mas isso não é a versão do Android A versão do Android está atualizada sim O patch é de junho Número da versão E o queranel, como sempre, vem permissivo Bom, uma das funções super interessantes dessa ROM no momento É a Floating Peak Isso se a câmera do meu celular pegar aqui e resolver focar Foca, amigo Floating Peak Como funciona a Floating Peak? Vamos supor que eu abra o aplicativo de telefone Abrindo o telefone, eu minimizo o telefone E eu preciso utilizar o aplicativo de telefone novamente Mas sem abrir Sim, parece confuso Mas, no caso, para eu abrir o aplicativo de telefone Sem abrir ele por completo Eu vou aqui nos aplicativos de recentes E clico nessa opção E aí, no caso, vamos supor que eu esteja em um aplicativo importante Como o Facebook Facebook não é nada importante, mas enfim Eu poderia acessar o WhatsApp E poderia responder as pessoas do WhatsApp Sem fechar o Facebook Eu acho essa função muito interessante E ela funciona com praticamente todos os aplicativos Você está em um aplicativo E você consegue abrir outro Numa tela menor Tudo isso no Android puro Outra função interessante É para você organizar a sua A sua barra de notificações Exemplo Eu vou aqui em adicionar Para adicionar todas as funções Adicionar Não estou vendo absolutamente nada Está difícil gravar aqui Vamos em adicionar Inmersivo Mod E Bluetooth Por fim, o último Bom, e para trocar os atalhos de local Então, o cidadão acelerando aqui A moto acelerando passou Para trocar os ícones de local Ao invés de você ir em outras configurações, etc Você apenas mantém pressionado Para o lado Para o outro Para baixo Para cima Para remover é o mesmo Você mantém pressionado E joga até a lixeira que fica Na parte de cima E isso, tipo São coisas simples Que a gente imagina Como que a Ceno Gmod Não tem essas funções Mas, enfim Na prática Ela é uma AOSP E está muito Mas muito Crua, digamos assim Porque tem pessoas Que buscam Customização extrema E ela não é esse caso Ela é um caso do marrom Rápida Estável Muito fluida E até o momento Sem grandes novidades Deixa eu ver se não tem nada De importante na minha galeria Vai que tem um nude aqui Não, não tem Bom Abrindo a galeria Eu achei que teria Alguma novidade A primeira vez que eu instalei a ROM Porém Abrindo a galeria novamente A gente percebe que Só o ícone que foi trocado Galeria Agenda também A mesma coisa O browser O browser Nessa versão Está dando erro Na versão do meu celular No caso A do LG G2 Porém o browser É uma coisa muito interessante Seria uma versão Do Chromium Se você é um usuário Relativamente avançado Você deve conhecer o Chromium O Chromium É um Google Chrome Modificado Com algumas funções Como se você Desligar sua tela O áudio do YouTube Continua tocando E etc Aqui ainda Explicando os ícones Creio eu que tem mais Que seria o de mensagens O ícone também foi trocado Mas a função continua a mesma E o aplicativo também E só Realmente Aqui estão as mudanças Dos ícones E pelo fato da ROM Ser uma ROM AOSP Bem Bem crua Digamos assim Ela acaba não tendo Tantas features Ou funções E etc Para Serem demonstradas Mas enfim O vídeo vai ficando por aqui Indo nas opções De desenvolvedor Você ativa O menu De reinício avançado E tirando isso Não temos grandes funções E isso é um Isso é um Pro pra ROM Porque a ROM Acaba sendo Estupidamente Fluida Ao extremo E isso É algo bom O vídeo Tá ficando até Meio longo Fui jovens É E